O uso da mediação no direito imobiliário é uma possibilidade hoje muito grande a ser desenvolvida. A gente tem um terreno muito fértil para produzir muita coisa. E em que situações a gente poderia imaginar, as pessoas têm um pouco de dificuldade, como falar em mediação para relações imobiliárias? E a gente pode pensar desde o momento em que uma pessoa física compra um apartamento, no momento em que uma incorporadora vai fazer um projeto de incorporação, uma construtora quando está vendendo um imóvel, se relacionando com o consumidor final, quando a gente está dentro de um condomínio e tem que se relacionar com o nosso vizinho, um shopping center quando se relaciona tanto com os lojistas, quanto com os colaboradores internos, quanto com os prestadores de serviços que têm que ser contratados para diversas funções. Então, se a gente pensar, o tempo inteiro a gente está tendo relações. Toda vez que a gente tem uma relação da mais simples, como mãe, como pai, como profissional, das relações mais complexas, como são as grandes incorporações imobiliárias, projetos muito bacanas de infraestrutura, a gente está pensando em relações e das relações, obviamente, surgem conflitos. E esses conflitos podem ser hoje solucionados de uma forma, não a forma tradicional da judicialização. Vamos ao poder judiciário para dizer quem está certo ou quem está errado. Ou vamos nos recorrer a uma arbitragem para que o árbitro diga quem é o vencedor daquela disputa. A gente pode usar a mediação, que é uma forma, uma ferramenta de composição de conflitos, onde as partes se valem de um terceiro imparcial, que é o mediador, para ajudar elas a dialogar e encontrar essa solução. Então, assim, eu não tenho dúvidas de dizer que o mercado imobiliário vai se beneficiar demais a partir do momento em que os advogados e os players desse setor entendam a importância da mediação.